Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui na Casa do Corretor. E hoje eu vou estar te mostrando uma casa e um terreno inteiro, aqui no Jardim Liberdade. Uma ótima localização, é uma rua aqui comercial, então você tem bastante comércio aqui próximo da sua residência. Então, para quem procura espaço, você tem 300 metros de terreno, uma casa com 3 quartos, sendo uma suíte e mais uma edícula lá no fundo. Bastante espaço mesmo. Então, vamos aproveitar aqui e fazer o nosso passeio virtual. Tendo acesso lá para a edícula, você tem esse corredor lateral, você viu que tem até uma porta aqui de vidro também, que separa o acesso. E olha que amplitude que é, bastante área aqui de jardim. Uma casa bem agradável e bem aconchegante. Logo aqui na entrada, a sala. Você vai reparar, tem bastante papel de parede. Foi o próprio proprietário aqui que projetou a casa. Então, ela foi feita com carinho especial, bastante capricho. Então, de certa forma, tem integração junto com a cozinha. Mas até antes de mostrar esses cômodos, eu vou aproveitar aqui e vou te mostrar os quartos. Chegando aqui no corredor, são 3 quartos. Está sendo uma suíte. Esse aqui é o quarto da princesa. Bacana, né? Fez a pintura aqui no rosa. Aí, esse é o quarto do príncipe, todo azulzinho. Já com o guarda-roupa planejado. Vou chegar mais aqui, ó. Então, já vai te facilitando também. A suíte, uma suíte ampla. Olha o tamanho, gente, dessa cama. Então, um pedacinho aqui que fez aqui para trabalho, para estudo. O espaço do closet, também já planejado. Espelho, ó. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o teu comentário. Se quiser ficar por dentro de todas as novidades, é só ativar o sininho. Olha o tamanho aqui dessa suíte, gente. A ideia aqui foi ter um espaço, assim, para até poder colocar uma banheira. Ela é muito bonita, né? Esse é o modelo de casa para quem procura espaço. Uma privacidade bem interessante, justamente por ter a edícula separada da casa, te proporciona mais conforto. Na cozinha, você já tem todas essas partes aqui, de imóveis planejados, a bancada, a torre quente. Repare que ela já colocou aqui o rodapé, já em pedra, para até facilitar aqui na limpeza do dia a dia. Olha os meninos, olha o capricho. Muito bom, né? Vamos aproveitar e conhecer a parte aqui da edícula. Lá nós saímos da casa, aquele espaço que eu mostrei ali, todo esse corredor lateral. E você tem a edícula totalmente separada da casa. Aqui ele fez com bastante madeira, uma casa de alvenaria, mas fez aqui bem rústico. Colocou todo um madeiramento aqui na parede. Aqui é uma área gourmet. Olha que interessante, olha. Fez com ela fechada. Então, caso quiser climatizar, você consegue, olha. Você abre as duas portas, olha. Uma mesinha. E na hora de fazer um churrasco, com o pessoal, com os amigos, olha que espaço aconchegante, olha. Vamos já com uma bancada. Com um espaço gostoso, né? Abriu aqui, você abre todo aqui, você tem mais claridade, olha. Eu abri aqui para você ver, olha. Olha. Aí você tem até a visão de quem chega lá na frente, olha. No cantinho ele ficou a lavanderia. Aqui a gente tem um outro cômodo. Se é uma pessoa que quiser morar aqui, comporta tranquilamente. Porque você tem mais um banheiro e mais um quarto também. Olha que legal. Então, se você gostou, é o estilo de imóvel que você procura aqui no Jardim Liberdade, aqui em Maringá. Vamos aproveitar, fazer uma visita pessoalmente. Lá na descrição do vídeo você vai ver mais informações e o valor. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.